Vamos juntos em mais um Primeiras do Dia, neste sabadão especial de Flamengo e Cruzeiro aqui no Rio de Janeiro. Maracanã, que receberá um grande público e com uma invasão de cruzeirense. São esperados aí cerca de 4 mil torcedores do Cruzeiro na arquibancada do Maracanã para tentar levar aquele apoio fundamental para o Cruzeiro neste duelo difícil pelo Campeonato Brasileiro, oitava rodada da Série A. Claro que do outro lado tem um grande adversário, mesmo que esteja vivendo um momento ruim na temporada, ainda não encaixou com o Sampaoli, mas todo mundo sabe da qualidade técnica dos jogadores do Flamengo e por isso muito cuidado do Cruzeiro no jogo desta noite aqui no Maracanã. O time que chegou ontem desembarcou, alguns torcedores até estiveram no hotel Hilton, na orla de Copacabana e o Cruzeiro concentrado para este compromisso, técnico Pepa trouxe 24 jogadores. A principal novidade, o retorno do Matheus Vital, mas acredito que o Vital vai ficar no banco para ser acionado aí no segundo tempo no duelo contra o Flamengo e talvez a grande novidade, a presença do Alisson. O Alisson foi muito bem contra o Grêmio, depois acabou ficando no banco no duelo contra a equipe do Cuiabá, entrou no segundo tempo ali na Arena do Jacaré e agora teve tempo para se recuperar, estar 100% fisicamente para começar esta partida, até pela ausência do Ramiro, o Alisson entre os 11 titulares no duelo deste sabadão diante da equipe do Flamengo. O restante da equipe aí é com o técnico Pepa, lembrando que no último jogo o Henrique Dourado foi o centroavante escolhido, mas por causa de um desgaste do Gilberto, uma tendência natural do Gilberto voltar ao comando de ataque, ali no trio ofensivo não tem mistério, Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto. Aí o meu campo podendo ter Felipe Machado, Neto Moura e o Alisson e a defesa se não tiver nenhum problema que vem atuando normalmente, aí todo mundo foi relacionado, vamos aguardar o que fará o técnico Pepa, lembrando que a escalação sai somente uma hora antes da bola rolar. Se alguém apresentar um desgaste aí pela sequência, pensando também no que vem pela frente, quarta-feira tem o Grêmio, depois tem o Clássico com o Atlético, enfim, é a maratona que a gente já sabia que o Cruzeiro ia enfrentar e agora é enfrentar isso da melhor maneira possível e por que não buscando a reabilitação. Se não der para vencer um grande adversário como o Flamengo, voltar pontuando é importante para o Cruzeiro após a derrota, repito, inesperada na última segunda-feira para a equipe do Cuiabá. Lembrando que apita Luiz Flávio de Oliveira, ele é de São Paulo e vai apitar então este duelo contra o Flamengo aqui no Maracanã. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!